O rei assinou um decreto Porém havia um diferente, corajoso e valente Conectado com os céus Era um crente verdadeiro Que conversava de joelhos com o Deus de Israel E de repente alguém o viu de joelhos Orando ao Senhor E este que eu viu ao rei se apresentou Questionando ao rei sobre o decreto E o rei até tentou livrá-lo Mas não adiantou Pra cova dos leões ele o mandou Pra manter a palavra que ele decretou Eu fico imaginando Eu estou cuidando de você Se a tua luta é muito grande Eu sou maior Deixa que eu vou resolver É tu passando pelo fogo e Jesus livrando Tão grande é a tempestade Ele acalmando Ele sabe a tua dor Ele escuda teu clamor Ele está te contemplando Se o homem não quer assinar Deus está ordenando E se ele se recusar Deus levanta do trono Ninguém mexe em você Ai de quem se atrever No escolhido meu tocar É tu orando E eu fazendo É tu buscando E eu provendo Sou eu quem faço Sou eu quem ordeno Sou eu quem quero Estou fazendo Não tem cova Leão gigante que me afronte Sou eu maior que as águas Sou eu maior que os montes Maior que toda prova Toda luta que tu passas E pra tua vida agora ordeno Eu resolvido está a tua causa É tu passando pelo fogo e Jesus livrando Tão grande é a tempestade Ele acalmando Ele sabe a tua dor Ele escuda teu clamor Ele está te contemplando Se o homem não quer assinar Deus está ordenando E se ele se recusar Deus levanta do trono Ninguém mexe em você Ai de quem se atrever No escolhido meu tocar É tu orando E eu fazendo É tu buscando E eu provendo Sou eu quem faço Sou eu quem ordeno Sou eu quem quero Estou fazendo Não tem cova Leão gigante que me afronte Sou eu maior que as águas Sou eu maior que os montes Maior que toda prova Toda luta que tu passas E pra tua vida agora ordeno Eu resolvi destá-la Tua causa Tua causa Dica sombra Não tem cova Numa Nun tem cova Numa Numa Obrigado.